A nanotecnologia tem como objeto de estudo materiais nanométricos. Na UFMG, eles são desenvolvidos pelo Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno, que realiza pesquisas para torná-los viáveis comercialmente. A história do CT Nano começa há 10 anos atrás, quando um grupo de 9 professores da UFMG decidiu fazer um projeto estimulado pela Petrobras, que queria produzir esses nanomateriais no Brasil. Desde 2014 até agora, estávamos trabalhando em instalações provisórias, em locais diferentes da universidade do BHTEC, e isso estava limitando a gente. Agora, com essa mudança para o novo prédio, a gente vai conseguir realmente, primeiro, agrupar todas as pessoas, todas as linhas de pesquisa aqui, e a gente tem espaço agora para entregar tudo aquilo que a gente se comprometeu durante o projeto FUNTEG. O novo prédio do CT Nano conta com 4 andares e 10 laboratórios, distribuídos em mais de 3 mil metros quadrados. As linhas de pesquisa estão divididas em 5 frentes. Os polímeros que o CT Nano está trabalhando, eles são, em grande proporção, termorrígidos. O que significa? São aqueles materiais polimétricos de interesse de uma indústria de óleo e gás, de uma indústria que é ligada a montagens industriais pesadas. Nossa atividade com o epóxi, em particular, tem sido uma das linhas de maior sucesso nosso, no sentido de que a gente desenvolve não só adesivos, como reparos para tubulações, como material epóxi para tubulação de fibra de vidro, e também a gente desenvolve um tipo especial de epóxi com nanotubo de carbono e grafeno, que é utilizado em pás eólicas. E isso permite que a gente possa atender um setor de energia convencional, que é o de óleo e gás, e um setor de energia alternativo, quer dizer, realizando plenamente a nossa vocação de contribuir com a energia em várias áreas onde a gente possa estar incorporando ganhos de propriedades. A gente estava realmente profundamente compactado e sem condições de ampliar nossas linhas de pesquisa e desenvolvimento. Então, a sede do CETENANO, que tem hoje todo um laboratório para o processamento de polímeros e um laboratório para o aumento de escala de nanotubos e grafeno, faz um diferencial incrível no que a gente vai poder oferecer para os nossos parceiros tecnológicos a partir daqui. A gente faz conhecimento nas universidades, agora a gente tem que demonstrar também que aquele conhecimento tem um retorno para a sociedade em termos de desenvolvimento econômico, de novas tecnologias, né? Então, o CETENANO é importante para a UFMG, porque é a UFMG mostrando que aquilo que ela está fazendo, além de gerar conhecimento, aquilo pode gerar produtos e tecnologias, conhecimentos, royalties para a universidade, que além de ser um retorno econômico para a universidade, é uma prestação de contas para a população de que realmente ela está transformando o conhecimento em coisas palpáveis e importantes para a sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto